TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sofá em box, esse é meu sofá. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Obrigado por você estar aqui comigo na sua TVC, canal HD 13.1. Obrigado pela carona. Nas ondas sonoras da Cultura FM e, é claro, das nossas redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Chega de conversa e vamos aos destaques do programa de hoje. Polícia Civil investiga casos de homofobia que ocorreu aqui nesse final de semana em Três Lagoas. Secretaria Municipal de Saúde Três Lagoas investiga cinco casos suspeitos de sarampo. Começou o cadastro para os alunos da rede municipal para o passe estudantil do transporte urbano. É, tem isso e tem muito mais. Notícia de Campo Grande, também tem notícia de economia. E, claro, que não pode faltar no TVC Agora, ela, a Mari Verdana. Oi, Israel. Bom dia. Bom dia para a nossa audiência do TVC Agora. Olha, iniciamos mais uma semana e eu espero que seja uma semana abençoada e cheia de oportunidades aí pra vocês. E falando em oportunidade, você aí de casa já está participando da nossa promoção Pix Verde Amarelo? Não vai perder essa chance, hein? Semana passada, a Maria Dolina levou 500 reais pra casa. Olha, fica aqui com a gente, viu? Porque no TVC Agora, desta segunda-feira, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora, informações de doença, sarampo, viu? Alguns casos estão sendo investigados como suspeitos aqui em nossa cidade. E as pessoas que estão com a possível doença são crianças, viu? Os detalhes dessa informação é daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Bom dia, Israel. Nós acompanhamos o lançamento das campanhas do Eduardo Hiddle e também da ex-ministra Tereza Cristina. Esse evento contou com a participação do prefeito Ângelo Guerreiro e também de algumas autoridades políticas aqui de Três Lagos. Daqui a pouquinho nós traremos outras informações sobre esse evento. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Que bom ter você aqui comigo. Que bom ter a senhorita aqui comigo também. Que bom ter o senhor aqui com a gente, né? Comigo, pessoal de casa. Mari Verdam, primeiro semestre já era. Agora nós damos início aí ao segundo semestre. Tem muita coisa boa vindo por aí. Ah, eu imagino. E o tempo está passando rápido, né? Ó, pensamento positivo atrai coisas boas, hein? É isso mesmo. Nada de negativismo aqui não, hein? Ah, mas é segunda-feira eu estou cansado. Negativo. Não, é mais uma semana. Força total, energia, porque agora a semana vai ser de muito sucesso para você aí em casa. Muito sucesso na sua vida aí, profissional, trabalhando. Não é mesmo, dona Mari? Com certeza. Mari, tudo tranquilo então? Não, mas espera. E o Pix Verde e Amarelo? Ô, rapaz. Semana passada qual que foi a torcida? México. E deu na cabeça, deu México. Então participe você conosco, como Mari? Mandando mensagem de texto, mandando sua selfie ou nota de áudio para o nosso WhatsApp que está aqui na tela. Ó. 9-9-2-3-4-4-5-3-9. Bem aqui, ó. 500 reais. Hoje tem pré-sorteio, não tem? Temos pré-sorteio até quinta-feira, porque sexta-feira é mais um ganhador. 500 reais. Pois é. Startup? Play. Então, demorou. É nóis. Bom, como sempre, você já sabe, você é de casa, sabe que no primeiro bloco nós vamos dar aquela passeada no setor policial, porque o bicho pegou o final de semana aqui, hein? Rapaz, teve avião com narcotráfico? Teve caso de homofobia? Rapaz, Três Lagoas, eu sempre digo, Três Lagoas só leva o nome de cidade do interior, porque é movimentada o tanto quanto os grandes centros. Vamos direto para a delegacia, onde está o repórter policial Henrique Neto. Oi, Henrique, teve caso de homofobia aqui mesmo, é isso? Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Bom dia, Mari. Pois é, meu amigo. Infelizmente, a gente vem aqui para falar de uma notícia de intolerância. E aí fica aquela pergunta no ar, será que nós estamos diante de crime de ódio? Porque a situação pode se complicar, caso isso realmente esteja acontecendo, porque agora o caso está com a terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas para apurar o que foi registrado aqui na DEPAC como lesão corporal, agora pode... agressão, perdão, agora já se transformou em agressão grave. Porque a vítima, um rapaz que foi vítima aí de intolerância, possivelmente, está, inclusive, foi medicado no dia seguinte ao fato e agora está aí com algumas limitações até para trabalhar, por conta, como você pode observar nas imagens, ele está aí imobilizado, as costelas, um dos braços, realmente foi uma agressão injusta e gravíssima. Ele se divertia numa boate, num bar, perdão, aqui da cidade, dançando, brincando e, de repente, quando saiu, foi pegar sua motocicleta na madrugada do sábado e aí, então, foi agredido por quatro indivíduos e duas mulheres que também estariam ali no momento e nada fizeram para conter as agressões. O delegado agora do Terceiro Distrito Policial, doutor Fernando Casati, vai ouvir a todos, já ouviu a vítima no dia de hoje, também. Algumas pessoas pertencentes a grupos que defendem o direito, como o Conselho Municipal dos Direitos do Negro e também o coordenador do grupo LGBT de Três Lagoas. Além da vítima, é claro, que foi ouvida pelo delegado na manhã de hoje. Hoje, algumas testemunhas foram apontadas, o rapaz sofreu agressão lá e, se não fosse a intervenção de uma das pessoas que estava se divertindo ali e tivesse tirado dele ali, teria sido trágico aquela cena, aquele evento acontecido naquela madrugada. Lamentavelmente, o rapaz saía para pegar a moto dele para ir para casa, quando, de repente, acabou sendo vítima aí pelo fato de ele ser homossexual e sofreu toda aquela selvageria de agressão de quatro homens e duas mulheres que estariam também naquele evento ali, infelizmente. O caso teve desdobramento, foi mudada lá a tipificação do caso de agressão para lesão grave, quando então ali vai ser apurado, as pessoas já foram identificadas pela polícia, os agressores, o principal deles também deve ser ouvido no dia de hoje, a vítima foi ouvida e agora começam esses desdobramentos por parte da polícia que quer saber o que realmente pode ter acontecido naquela madrugada e o que pode ter levado àquele acontecimento trágico e, infelizmente, vergonhosamente, um caso de agressão, de selvageria e, principalmente, de covardia de quatro homens contra apenas um e ali com o apoio de duas mulheres. Ok, Israel? Esse é o que foi registrado aqui na delegacia que teve o desdobramento aí, os comentários no final de semana e foi o foco de toda a imprensa no dia de hoje aqui na cidade de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Henrique Neto, pela sua participação. Lamentável, como o próprio repórter disse, lamentável esse tipo de situação. Uma coisa eu digo para vocês, ninguém, mas ninguém, tem a ver com a sua opinião, a sua orientação sexual. Se é preto, se é amarelo, se é verde, se é azul, independente, meu amigo. É um problema seu. E essa violência que esse cidadão sofreu já está na polícia. E, de acordo com o Henrique Neto próprio, disse que o delegado que está à frente do caso já sabe quem são os autores dessa covardia. Covardia. Cinco pessoas? Três homens e duas mulheres. Duas mulheres. As mulheres que são vítimas, o tanto quanto os homossexuais assistindo o rapaz sendo covardemente agredido, não fizeram nada. Vai fazer o que também, né? Um estroglodito? Ligasse para a polícia? Bom, agora o caso já está na polícia civil. E o que os queridão, né? Os queridos que participaram dessa covardia, fique tranquilo. Logo, logo, a polícia está chegando na porta da sua casa. Bom, de casa. Bom? Bom. Você é o machão, né? Para bater lá no rapaz lá? Vem cá, vamos conversar. Lamentável. Vamos falar de investigação, mas agora no setor da saúde. Porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos investiga cinco casos suspeitos de sarampo em crianças aqui na cidade. A reportagem é da Tati Simão. Cinco crianças moradoras de Três Lagos vêm sendo monitoradas por equipes de saúde da Vigilância Epidemiológica com a suspeita de terem contraído sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, elas têm entre 1 e 9 anos de idade e apresentaram sintomas clássicos da doença. Entre as cinco crianças, uma delas não foi imunizada contra a tríplice viral, que protege contra cachumba, rubeula e sarampo. E não é uma exclusividade desta criança. Somente 38% do público infantil está imunizada contra o sarampo em Três Lagoas. Das 8.484 crianças, somente 3.200 estão vacinadas. O sarampo é uma infecção causada por um vírus que é altamente transmissível. O contágio ocorre principalmente por via respiratória, bem parecido com o que vimos com a transmissão da Covid-19 durante a pandemia. As gotículas de saliva contendo o vírus são transmitidas e inaladas por uma pessoa que não esteja contaminada. E é neste momento em que ela é infectada pela doença. E daí que, mais uma vez, as máscaras no rosto podem servir como uma barreira protetora contra também o sarampo. E não apenas a máscara. O recurso mais viável para controle de um surto de uma doença como o sarampo é por meio da vacinação. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja. Em relação à cobertura da tripse viral, que é o sarampo, quando a gente fala nas crianças menores de um ano, a cobertura mínima que o Ministério da Saúde preconiza são 95%. Nós fechamos o ano 2021 com 73%. Quer dizer que nós estamos, sim, com uma cobertura baixa, não só no município de Três Lagoas, mas é um fenômeno nacional. Então, nós temos, sim, que ter uma boa adesão a essa campanha de sarampo neste momento. Por quê? Nós sabemos que temos, sim, muitas crianças suscetíveis que não receberam a vacina no ano passado e são pessoas propensas a apegar e transmitir a doença do sarampo. Então, a gente não pode negligenciar esse fato, que ano passado a gente viveu muito em cima somente da campanha do Covid e muitas pessoas deixaram de comparecer, muitas crianças deixaram de atualizar a sua caderneta de vacina. Então, este é o momento. Nós temos, sim, que captar 95% das crianças. Quem apresenta suspeita de sarampo costuma sentir febre, apresentar manchas no corpo, ter tosse, coriza, além da perda de apetite, fraqueza e, por vezes, até conjuntivite. A indicação é sempre buscar pela avaliação de um profissional de saúde. Por meio de nota imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde explica que o diagnóstico não é imediato e que são necessários diversos exames para a confirmação da doença. Até o momento, três das cinco crianças já receberam um diagnóstico negativo para o sarampo e as outras duas seguem em investigação. O último caso confirmado da doença em Três Lagoas foi em 2019. Vacina salva, independente de qual seja a doença, tem que vacinar. Então, leva aí a sua criança para vacinar, para a gente atingir 100% de cobertura. Por falar, atingir 100% de cobertura, nossa promoção está bombando. Nossa, são mais de 5 mil pessoas participando. Caramba! E para participar é muito fácil, basta mandar a sua mensagem de texto, mandar a sua selfie, mandar a sua mensagem de áudio para o número... 992-34-4539. Está aqui, ó, na internet. Imediatamente, assim que você manda a sua mensagem, a gente envia para você, eu e essa bonita aqui, manda para você um cadastro. É, um cadastro. Pode ficar tranquilo, que é super seguro. Esse cadastro é intuitivo, fácil e rápido. E lá, quando você preencher aí os seus dados, vai ter a segunda perguntinha. A palavra-chave, qual é? México! México! Até hoje as pessoas ainda estão perguntando, ah, qual que é a palavra-chave? É rádio, é TV? Não, gente. É México! México! Isso mesmo, certo! E durante a segunda, a quinta-feira, Dona Mari? Temos pré-sorteios. Por quê? Porque como que funcionam os pré-sorteios? Junta toda a programação na Israel. Vamos selecionando as primeiras pessoas que vai passando de fase. Na sexta-feira, aí sim, junta todo mundo, certo? Exato, isso mesmo, todo mundo. E aí, ó, R$ 500,00. Para você, telespectador e ouvinte aqui da TVC, né, do Grupo RCN. Exatamente. Mas também, você, cliente dos nossos clientes, ganha também. E o vendedor? Claro, com certeza. R$ 200,00. R$ 200,00. E coisa boa, hein? Pix verde e amarelo. E por falar nisso, bora? Bora para a pose de R$ 1.200,00. R$ 1.200,00. Prepara a sua câmera aí, meu querido. Coloque na... Frontal. Frontal. Câmera frontal. Não, estou calma. Coloque na câmera frontal, porque é no 3... Vai vir assim? Não, pode ir. É sempre no 3. No 3. Não, no 1. No 2. No 1. Valendo! E aí, Mari Verdan, sucesso garantido. Mande para nós a sua selfie, participe da promoção e não esquece de um detalhe primordial. O seu nome e o seu bairro. Não é mesmo? Exatamente. E selfie, aparece aí para a gente conhecer você. Ah, é mesmo, hein? Semana que vem não tem a pose de milhões. Na verdade, vai ter. Mas queremos a sua pose. Pose. Exatamente. É uma boa ideia. Boa, fechou. Aproveita essa semana, então, que semana que vem as pose de milhões serão de vocês. Show de bola. No próximo bloco tem previsão do tempo e tem muito mais informação. E é claro, a sua participação. É, já, já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. R$ 5.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 4 de julho de 2022, imagens externas da Avenida Doutor Eloy Chaves. A principal via aqui, né? De Três Lagoas. Uma das principais avenidas, viu, seu Ricardo? Uma das principais avenidas. Manhã tranquila, agradável, de temperatura, ó, na casa dos 28 graus. É inverno, hein? Isso mesmo, meu amigo, um inverno típico aqui do Centro-Oeste, seco e quente, rapaz. 28 graus aí, tá bastante seco mesmo, hein? É bom ficar o alerta, sempre a gente diz aqui sobre essa questão da umidade relativa do ar com as crianças e, claro, com os idosos. Bom, e por falar em tempo e temperatura, bora? Vamos saber como fica, então, a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e Claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o estado não tem previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Agora um recado para você de economia, seu diretor. Para quem quer comprar com muita economia, Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região. É a Sofá Inbox. Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como o móvel preferido da sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e agora Mato Grosso do Sul com uma loja completa aqui em Três Lagoas. Design, conforto e tecnologia, uma enorme variedade de cores para você. Produtos, gente, ó, a pronta entrega. Comprou, pronto, fica tranquilo em casa que vai chegar. E outra coisa, o melhor, o pagamento é facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia 419, no centro. Sofá em Box, esse é o meu sofá. Vamos dar uma viajada, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da redação da CBN Campo Grande, emissora que compõe aí o Grupo RCN. Muito bom dia, Dona Glória Maria. Tudo bem como foi o final de semana e os destaques dessa manhã aí em Campo Grande? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Eu passei o meu final de semana muito bem e os destaques para hoje, né? Eu vou falar sobre o Bioparque Pantanal, Israel. Hoje, às 14 horas, vão ser entregues alguns animais taxidermizados aí para o Bioparque Pantanal. Quem está nos assistindo pode acompanhar agora as imagens. Os animais foram taxidermizados durante um curso realizado entre a Polícia Militar Ambiental e a Universidade Particular daqui da capital. Para os alunos aí de Medicina Veterinária, Biologia e os Policiais Militares Ambientais. Foram taxidermizados 11 animais. Entre eles, uma onça pintada, um tamanduá bandeira, um filhote de anta, uma jiboia, dois tucanos, uma arara azul e uma arara canindé. Além de compor acervo para educação ambiental no Bioparque, os demais animais vão compor museus de fauna itinerantes que são utilizados como atrativos para os trabalhos de educação ambiental da Polícia Militar Ambiental. Israel? Tá certo, Glória e Maria. Estamos vendo as imagens, inclusive, desse trabalho da Polícia Militar Ambiental. Muito bonito, né? É uma pena que esses animais ficariam muito mais lindos, livres no nosso ecossistema, no nosso Pantanal e no nosso Cerrado. Mas, infelizmente, vai para o museu. Glória, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Uma boa semana para você e todos os amigos aí da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel. Bom dia para você também e até amanhã. Tá certo. Tem uma pergunta aqui para você, meu amigo, minha amiga. Você que está à procura de emprego, está fazendo algum estudo de qualificação? De especialização? Não? Olha, é bom se qualificar porque Três Lagoas é o segundo município que mais gerou emprego aqui no Estado. O problema, já sabe, falta da mão de obra qualificada. Nos últimos 12 meses, Três Lagoas gerou 2.349 contratações com carteira assinada. O setor que mais contratou foi no comércio e serviço. Os empreendedores também estão em crescimento. Em Três Lagoas, já são mais de 14 mil CNPJs. Como destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes. E isso faz com que Três Lagoas fique em segundo lugar, atrás somente da capital aqui do nosso Estado, na geração de novas vagas de emprego. Dessas 2.465 vagas, nós podemos falar que nós temos algo em torno de 60% dessas vagas que foram com as criações das novas MEI, o Microempreendedor Individual e as Microempresas. Nós tivemos uma procura e uma abertura muito grande aqui em Três Lagoas no último ano. Algumas pessoas que durante a pandemia, elas ou saíram no emprego ou elas vieram a ser demitidas do emprego e que agora estão iniciando novas vidas com seus próprios negócios. Nós temos algo em torno de 14 mil CNPJs ativos aqui em Três Lagoas. Lógico, também a grande maioria MEI e Micro. Mas isso não quer dizer que nós também não tenhamos outras indústrias de médio e grande porte se instalando aqui no nosso município. Se o setor de serviço e comércio segue aquecido na contratação da mão de obra interna, o gargalo está no setor da indústria que não consegue aproveitar este trabalhador interno. Para o segundo semestre, três novas indústrias devem ser instaladas aqui em Três Lagoas. Duas delas já na fase final de sua construção. Mas a mão de obra precisa vir de fora porque é uma mão de obra qualificada. O salário para este profissional são atraentes. Em uma indústria aqui em Três Lagoas, chegou a oferecer o salário acima dos 14 mil reais por mês, mais benefícios, mas não conseguiu encontrar o trabalhador que atendesse a vaga. E essa mão de obra são nas mais diversas profissões e anúncios e faixas sempre estão à procura do profissional qualificado. Nós sempre tivemos esse problema aqui em Três Lagoas. Por isso que algumas das grandes indústrias que nós temos aqui, elas trazem profissionais de outras áreas, de outros estados e até de outros países. Por quê? Porque é isso que você acabou de falar. Nós temos alguns profissionais aqui em Três Lagoas que eles não procuram qualificações, mesmo sendo oferecido o ano todo, principalmente pelo Sistema S, esses cursos de atualização, de qualificação e as pessoas não procuram. Aí o que acontece? O empresário traz o profissional que ele necessita de momento de fora e os nossos aqui em Três Lagoas, infelizmente, deixam de ter um emprego melhor, com uma renda muito melhor do que a que tem hoje. E isso faz com que as pessoas reclamem do salário que as indústrias pagam aqui. Mas os cargos que têm um melhor salário, infelizmente, nós não temos profissionais qualificados. Se Três Lagoas é conhecido como a capital da celulose, onde o setor que aquece a economia e precisa cada dia mais de trabalhadores especializados, o polo industrial também está contratando mão de obra qualificada. E um novo segmento surge no horizonte e também carece de especialização e vai absorver mais trabalhadores do entretenimento e turismo. Com a inauguração do Aqualinda, que foi nesta manhã, aqui em Andradina, cidade próxima a nós aqui, o próprio prefeito de lá deixou bem claro que a cidade com maior infraestrutura, mesmo com muita deficiência ainda, é Três Lagoas. Serão novas oportunidades de emprego. Estive conversando hoje de manhã com o presidente da Brasel, o Júnior, e eles também já vêm com preocupação esse momento que está acontecendo e estão dispostos, junto com as outras associações, a estar oferecendo essas oportunidades para que as pessoas se qualifiquem. E não só formar o profissional, nós temos também que se é que nós estamos pensando, nossos empresários estão pensando em usufruir deste parque próximo na cidade de Andradina, que nós também temos que melhorar a nossa infraestrutura. Porque senão eu posso ter uma demanda, um oferecimento muito grande de pessoas qualificadas e não ter onde trabalhar. E nós, Três Lagoas, nós temos que aproveitar o momento. A cidade mais próxima desse local é aqui em Três Lagoas, nós temos aeroporto, nós temos uma rede hoteleira, nós temos muitas vagas aqui que podem ser ocupadas. É lógico, isso em alguns determinados pontos do ano, principalmente com as paradas das grandes indústrias de celulose aqui, fica inviável. Então, Três Lagoas tem que realmente aproveitar. Já que nós não temos um parque aquático aqui com uma infraestrutura, toda essa que está sendo oferecida na nossa vizinha, nós temos que aproveitar de tudo o que nós podemos fazer. E não só a rede hoteleira, mas nós temos o aeroporto. Se a pessoa, a família, vem aqui para o aeroporto de Três Lagoas, nós teremos também vans que vão ter que circular até a cidade vizinha. É, depois reclama que não está ganhando bem, mas também não quer estudar, né? Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar para você poder almejar cargos mais elevados. E, ó, além das indústrias, você viu ali, costureira. Estão precisando de costureira, tem que ser especializada. O setor de entretenimento e turismo vem que vem bombando. Bombando mesmo. E por falar em bombando, as redes sociais também estão bombando. Meu WhatsApp também. Estão também. Bom, ó, te mando um abraço para minha amiga Francisca... Aqui está Franqui... Franquica. Mas não fui eu que você viu, não. Está aqui. Fernandes, eu deduzo que está escrito errado. Francisca Fernandes, ó, um beijo para você, Manu, um beijo para você também. Uma semana abençoada, minha querida. O Ribamar Leite, lá do Jardim Alvorado, também está aqui comigo. E ele, o meu amigo... Cadê aqui o nome do rapaz? Ah, o Davi Rodrigues de Oliveira também mandou um recadinho aqui no nosso Facebook. Olha, eu tenho alguns recados aqui também, Israel. Bom dia, Israel e Mari, a todos vocês do Grupo TVC. Eu sou a Marta, aqui do Violeta. Oi. Marta, beijo para você. Obrigada pelo carinho e audiência. Bom dia, Mari Israel. Estou assistindo o TVC como faço todos os dias. Sou a Amélia, aqui do Jardim Alvorado. Amélia. Oi, Amélia. Beijo para você. Obrigada. Obrigado, minha querida. Também tem aqui, ó... Hã? Bom dia, Julhou. Agora, quem mandou isso foi o Marcelo Batista, aqui do Vila Nova. Julhou. Ô, Marcelo. Marcelo, tá bom, tá? Não vai começar com aquela brincadeira que você gosta de fazer aqui, não. Julho, vida nova. Segue o barco. Por falar em brincadeira, nós temos aqui, por favor, produção, pode colocar na tela. Ah, não, não, não. Um bolo que o Jurandir mandou na semana passada. E ele mandou assim, ó. Bom dia, Israel e Mari, que é o Jurandir do Santos, do Colinos. Uma sobremesa para depois do almoço. Sabe o que é, Israel? Não. Um delicioso bolo de arroz. Você já comeu bolo de arroz? Eu quero até ver. Bolo de arroz. Sério? Olha que delícia. Um bolo de arroz. Eu já comi faz muito tempo. Quando você era pequenininha? Quando era muito pequena, já faz tempo, hein? 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 Ah, é o bolinho de arroz salgadinho, igual o Ricardo tá falando, aquele que, né? Esse é bom. Bolinho de arroz. Agora aqui, nunca comi, não, hein? Esse eu já comi. Deve ser, não, né? É muito bom. Se você já experimentou essa iguaria, por favor, mande aí sua mensagem, se é bom mesmo, realmente. Esse quem mandou foi o? Foi o Jurandir. É, Jurandir. Foda semana, né, Fih? Calma. Calma que esse daqui é da semana passada, cara. Tem mais um recado aqui, ó. Bom dia, Israel e Mari. Bom dia. Eu sou, eu estou aqui assistindo o TVC agora todos os dias, eu assisto o programa de vocês. Dá um alô aqui pro povo de Itapura. Alô, Itapura! Oi, Itapura! Um abraço pra você que é de Itapura, pra você que tá nos acompanhando da TVC agora. Que bom, mas que bom mesmo. Eu fico muito feliz que você faz parte da nossa família. Obrigada, viu, gente? Pessoal aí de Itapura, todas as famílias que acompanham aqui o TVC agora. Agora eu tenho uma fotinha aqui da Suzete, ela tava sumida. Suzete participou aqui já de vários quadros nossos como transformação. Beijo, minha querida. Suzete, beijo pra você, viu? Obrigada por participar. Tava com saudade, não some, não. Saudades. E daí, ó, voltando pro Jurandir, que aquela foto era da semana passada, mas temos mais uma foto aqui. Ele mandou assim, ó, boa tarde, Israel e Mari Vardã. Que é o Jurandir do Santos, minha esposa Ilene, os filhos Thalita e Matheus do Colinos. Estamos almoçando um delicioso Mocotó com batata, cenoura e calabresa pra rebater o fim de semana. Manda o link aí do Pix Verde e Amarelo. Jurandir, já vou te mandar. Se você não recebeu aí, eu já te mando. Por favor, produção, coloca a foto aqui do Mocotó. Foi que bom mesmo você ter falado nisso. Ah, não, gente, não. Ó o cheiro, eu já sinto o cheiro daqui, Jurandir. Não, 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 não. Isso aqui é o programa de família, gente. Isso aqui é o programa familiar. E o senhor me manda isso aqui. Um programa de família, ó, no qual tem almoço, entendeu? Aí eu fico aqui igual o cachorro, televisão de cachorro aqui, ó. Produção, traz um guardanapo aqui pra gente jogar. Deixa eu aproveitar aqui, ó. A Cleusa Garcia mandou a mensagem pra gente no Facebook do JP News MS. Opa, eu também quero ganhar este prêmio. Eu ganhar, vai me ajudar muito. Cleusa, manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp aqui, que a gente manda o link pra você fazer o cadastro, porque não somos nós que faz o sorteio. É o computador da promoção. Então, pra você preencher o seu cadastro, manda aqui, tá? Essa mensagem aqui. Tá bom? Pois é. E manda um abraço pra Judite Nogueira também, a Maria Regina dos Santos, a Cícera Rocha. Temos tempo ainda? Não. Não, né? Daqui a pouco eu volto com mais fotinhas e mais participações. E não manda foto de comida. Manda. Traz uma marmita também. Aí sim, marmita. Manda, manda. Volto já. DPC Adorado. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Piso 57 por 57 branco, R$ 26,90. Tubo PVC esgoto, 6 metros, R$ 89,90. Vitro alumínio branco quadriculado, R$ 899,90. Serra, Mármore e Bosch, R$ 499,90. Comprem até 12 vezes sem juros no Cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do seu lar. TVC agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 4 de julho de 2022. É tempo que está passando, hein? Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência Esportiva estão atentas às possíveis fraudes que as famílias selecionadas pela pasta recebem a doação do kit gás de cozinha e vale alimentação. Estariam aí anunciando e até vendendo os produtos. Vê se pode. Tati Simon. A ação de doação de kits de vale alimentação e vale gás às famílias de baixa renda em nossa cidade, que ocorre via assistência social, vem sendo alvo de uma investigação. É que algumas famílias estão fazendo clandestinamente a venda ou pelo menos o anúncio desses vale gás e vale alimentação em rede social. Quem vai dar mais detalhes sobre isso é o Gilberto Charni, que é diretor do CRE Três Lagoas. Bom dia, obrigada por falar conosco. O que vem ocorrendo até o momento? Bom dia, bom dia a todos e a todos os ouvintes. A nossa principal questão, na verdade, é uma questão de compliance, é uma questão de justiça social, de uso. A gente tem acompanhado nas redes a doação que é feita pela Petrobras e feita com acompanhamento sistemático da Prefeitura de Três Lagoas com assistência social. Mas nós temos identificado algumas pessoas que estão tentando fazer a venda desses vales e a gente quer alertar todos da proibição desta situação. É completamente proibido, ilegal e que pode causar, inclusive, implicações legais como fraude, como falsidade ideológica. E a gente quer orientar a população desta proibição. Foram pouquíssimos casos. Aliás, muitas pessoas que eventualmente tiveram algum cadastro duplicado foram devolver, então a gente não está aqui querendo generalizar. Mas algumas pessoas que, por talvez não entender ou por achar que isso seja normal, venham fazendo esse tipo de situação. Então, é essa chamada para que é proibido a venda de tíquetes de alimentação e de vale-gás para qualquer situação, a não ser para o seu uso pessoal. O que já foi apurado até o momento? O que vocês já conseguiram averiguar de irregular? O que a gente faz de veriguação, basicamente, é que nós temos um sistema todo cadastrado por QR Code onde a gente pode saber desde quando é feita a entrega, todo o processo de retirada e a retirada lá. E todos os nossos fornecedores, por obrigação, eles têm que identificar com documento de identidade, com documento de preparação, ou seja, que realmente seja a pessoa. E com isso a gente tem reconhecido algumas situações. E nós vemos em redes sociais, no WhatsApp, abertamente, as pessoas colocando à venda produtos que são produtos para ajudar famílias a comprar seu alimento, a comprar o seu gás para não faltar. E é esta a ideia do programa. Não é para a gente fazer esse tipo de coisa, não é para vender. Gil, a partir do momento em que vocês diagnosticam, conseguem visualizar isso, quais foram as medidas já tomadas? As medidas imediatas, a primeira delas é a suspensão imediata do cartão. A segunda, a Secretaria de Assistência Social vai visitar a família para orientar, ver se houve algum tipo de falta, não questão de má fé, etc. Mas, inclusive, por exemplo, se a família perdeu o cartão e alguém foi tentar retirar, se alguém encontrar um cartão no chão e tentar chegar em um posto autorizado para troca, ele corre o risco, inclusive, de ser chamado à polícia até que se esclareça este fato. E uma outra orientação também importante para passar para a comunidade é com relação aos prazos. Como é que está essa discussão? Olha, a gente quer só deixar claro a questão. A Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho fantástico de entrega, tem entrado em contato com as pessoas, tem entrado em contato com todas as famílias cadastradas, que no primeiro momento tinham se posicionado aí para participar do processo, mas muitas delas, ou talvez tenham mudado de cidade, não atualizaram os seus endereços e não foram buscar. Então, nós fizemos um anúncio que até essa terça-feira próxima, todas as pessoas vão até os CRAs para fazer a retirada desses Vale Gás, desse material, com as munílias de identidade, etc., do ticket do Vale Gás. E porque algumas famílias já foram quatro, cinco vezes, já foi visita feita em casa, ou as pessoas não estão lá. Então, é este o prazo que a gente está falando que tem até a terça-feira. Para a retirada dos botijões, a gente vai ter todo mês de julho para recarga, etc., e a gente vai anunciar nas redes, etc., quando vai estar disponível a segunda recarga. Então, não precisa correr aos postos para trocar, espera o seu botijão terminar, e o motivo Vale Gás, o Vale Alimentação, você pode continuar utilizando normalmente, tá bem? Quem perdeu o prazo de terça-feira, automaticamente está excluído da lista? Ele vai ser feito uma avaliação, uma análise, mas a gente também não pode deixar um programa, porque a pessoa, durante cerca de um mês, não foi procurar. É porque realmente a necessidade não chegou, porque a informação chegou. Então, a informação foi feita por todos os modos, pela imprensa, o anúncio foi feito para todo mundo conhecer, tá? Eu agradeço pelas suas informações e quero reforçar, então, para o pessoal de casa, que se tiver alguma dúvida, o CRE Três Lagoas fica dentro do Poliesportivo, na circular da Lagoa Maior, cartão postal de Três Lagoas, todo mundo sabe chegar. E tem também um contato de WhatsApp, pode mandar mensagem, pode ligar, que é o 998666357, vou repetir, é o 998666357, serve para tirar plantões de dúvida, pode ligar, está aparecendo aqui na tela esse contato, e o pessoal aqui do CRE sempre disponível para tirar as dúvidas do pessoal de casa. Mas não é possível, mas não é possível. A pessoa está sendo beneficiada, beneficiada, e o brasileiro sendo brasileiro, vendendo na rede social. Mas, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa? A pessoa precisa, recebe o auxílio, e aí vai na rede social vender. Depois, quer reclamar do sistema político. Mas os políticos são apenas um reflexo do povo. Pensa bem nisso. Mudar de assunto e falar de coisa boa, viu? No pronto atendimento dos convênios do hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e a equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além, é claro, do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital auxiliadora. E atenção, pais e responsáveis dos alunos da rede municipal e estadual de Três Lagoas, já está aberto o cadastro e recadastro para o passe livre aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas. Começou na sexta-feira e segue até o dia 29 de julho o prazo para os estudantes da rede municipal e estadual de ensino que residem na zona urbana de Três Lagoas realizarem o cadastro do passe escolar referente ao segundo semestre de 2022. De acordo com José Donizete, coordenador do transporte escolar de Três Lagoas, o processo para aquisição do passe escolar é aberto duas vezes ao ano na cidade e a população tem que ficar atenta para os prazos estipulados pela prefeitura para não perder o benefício. O passe escolar é aberto duas vezes por ano, no início do ano e no meio do ano, para fazer o cadastro e recadastro, certo? Nesse momento a gente abriu agora o recadastro, certo? E também o cadastro para quem não tinha solicitado na fase inicial ou que tenha chegado na cidade recentemente para fazer essa solicitação, tá? Ele vai agora do dia primeiro, né, que começou hoje a solicitação e vai até o último dia útil do mês de julho. O passe escolar é importante para o aluno que precisa se deslocar longos percursos da sua residência até os colégios aqui em Três Lagoas. Para este ano, é importante que os pais fiquem ligados, porque quem já se cadastrou e já recebe o benefício vai precisar fazer um novo cadastro para receber o benefício novamente no próximo semestre de 2022. Para realizar o cadastro, os pais e responsáveis devem apresentar o comprovante de matrícula e de frequência, o atestado escolar adquirido na unidade de ensino, comprovação de distância mínima de 2 mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar, cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante, cópia do RG do responsável, cópia do comprovante de residência em nome do responsável emitido em período menor que 90 dias e a devolução do cartão do passe escolar para os que já estão cadastrados. A Elisângela tem três filhos, mora no bairro Montanini e todos eles recebem o passe livre para irem à escola. Segundo ela, além de economizar, também é uma segurança para os alunos. É importante porque eles têm o direito de vir para a escola, o direito de vir, e é um dinheiro que sobra para ajudar nas despesas de casa, porque eu tenho três crianças, moro lá no Montanini, é bem distante aqui do centro, e ajuda bastante. Se fosse para a gente pagar do bolso, ia ser muito caro. Você acha que é um conforto a mais para os alunos? Com certeza, e é uma segurança, né? A gente coloca eles na porta de casa e eles já descem na porta da escola. Na sua época, a senhorita ia de ônibus, usava o passe escolar? Não, sempre fui de bicicleta. É, coisa boa, que é pedalar, gente. Ou a pé, e na época eram aquelas mochilas que você tinha que carregar uns cinco livros nas costas. Na minha cidade eu usei bastante o passe escolar. Agora, Mari Verdam, tem um recado para você aí de casa, dos quinhentinhas, já que você não quer mandar a sua mensagem no WhatsApp, você pode também participar comprando nas lojas participantes. Isso mesmo, como nós já falamos aqui, ganha quem participa aqui com a gente, ganha quem compra nas empresas participantes, e o vendedor ganha também. Vamos falar das empresas? Claro. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. E ao gás. Então, você ganha também comprando nas lojas participantes. E detalhe, o vendedor que te atendeu também vai levar aí um dinheirinho extra. 200 reais. Vamos para os nossos telespectadores? Vamos para as nossas participações, para as nossas fotos. Os nossos internautas? Sim, sim, sim. Olha ele aí. Olha que fofura. Ele mandou assim, ó, Bom dia, meu nome é Nicolas. Manda um beijo aqui para o Jardim Eldorado. Um beijo para o Jardim Eldorado. E a palavra-chave, México. Nicolas, sim, a nossa palavra-chave é México. Mas tem que preencher o link que você recebeu aí, tá bom? Ou a mamãe, ou o papai. Preenche aí, tudo bonitinho e ó, cruza os dedos. Boa sorte, tá, Nicolas? Próximo. Ó, rapaz. Olha esse meninão. Oi, manda um beijo para minha avó. O meu nome é Cauã e o da minha avó é Elza. Oi, dona Elza. O nome do meu bairro é o Brooklyn. Olha, o Brooklyn. Será? Como é o nome dele mesmo? Cauã. Ô, Cauã. É do todo mundo do... Odeio Cris? Não. É, será? O Brooklyn? É. É. Você não está de Cauê para mim não, né, Cauã? Olha lá, hein, Cauã? Olha lá, rapaz. Nós mandamos um beijo para a sua avó, a vó Elza, não é? Vó Elza, um beijo. Vó Elza, um beijo. Próximo. Próximo aqui eu tenho a Mari Loi. Ela falou assim, boa tarde. Sou a Mari Loi do Jardim Dourado. Mari, Mari. Beijo, Mari. Para você também. Obrigada pela participação, viu? Temos mais? Sim, agora temos esse príncipe aqui. Já dei um abraço nele, sabe? É o Eduardo César, lá do bairro Santos do Mundo. E Edu? Saudades desse abraço, hein, Edu? Um beijo para você. Abraço, Edu. E olha a foto que legal. Você viu? Foda de bola. Encontrei o Edu em um churrasco que eu fui uma vez. Lembra que eu trouxe uma fotinha? Não te convidei. Não, por que eu fui falar de churrasco? Como assim, gente? Foi em churrasco, não me convidou? Foi em churrasco e trouxe foto. Que foto? Quero, ó. Pratinho, mandioquinha. Oi? Temos um áudio, verdade, produção. Manda aí. Bom dia, eu quero participar da promoção. Meu nome é Patrícia, sou aqui do bairro Vila Alegre. Seja todos os dias do seu programa. Olha, Patrícia. Patrícia, é o seguinte, como você mandou a nota de áudio, nós encaminhamos para você aí o link que é do cadastro, tá? Então pode clicar tranquilamente nesse link azul que está aí no texto, no corpo do texto, tem um negocinho azul lá, um link azul. Clica lá, preenche o seu cadastro e a palavra-chave nossa é México. Tá bom? Boa sorte, tá bom? Um beijo, Patrícia. Mas pode preencher mesmo, pode clicar, não tem perigo não. Eu, Agara. Somos nós. Temos novidades. Temos novidades. Muita coisa vai chegar por aí. Vai sim. Ó, próximo bloco, hein? Tchau. Tchau, 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 tchau. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. O Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto, um Milky, mais 20 mil reais. MSCAP ajude e concorra. FESTIVAL DE INVERNO 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 Bom, e como toda segunda-feira, hoje é dia do nosso quadro Dica Segura. Já recebo aqui em casa a Mônica Gimenez. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. Hoje a gente vai falar de um assunto que nós já falamos aqui anteriormente, que sempre rende e rende, inclusive, dúvidas na população, porque a gente acha que a gente sabe sobre esse assunto, mas quando começa a se aprofundar, entende que não domina tanto assim, que é o tal do seguro de vida. Isso mesmo, Tati. Como houve bastante dúvida, bastante pergunta, o pessoal mandando no nosso direct, no nosso WhatsApp, nós resolvemos trazer de novo esse assunto e respondemos algumas perguntas. Verdade, porque às vezes a dúvida de um internauta é a dúvida de muita gente que pode agora aqui no nosso quadro ser esclarecido. Exatamente. Eu começo pela dúvida da Carla Almeida. Essa dúvida chegou no direct do Instagram da Conquista Seguros, que ela diz o seguinte. Eu descobri recentemente que estou com câncer de mama. No meu caso, se eu tivesse feito um seguro de vida anteriormente, conseguiria agora acionar o seguro? Isso, conseguiria. Carla, né, Tati? Essa é a Carla Almeida. Carla Almeida. Carla, você conseguiria sim, desde que você, no seu seguro de vida, tenha contratado doenças graves. Então, ela não necessariamente, por ter só o seguro de vida, ela seria ressarcida, mas sim também com a cobertura de doenças graves. Maravilha. A segunda dúvida vem da internauta Bia Carine. A Bia diz o seguinte, Mônica, nós não pagamos nenhum plano funeral para a nossa família. Se eu fizer o seguro de vida, minha, e a minha família terá o funeral também? É. O seguro de vida, ele tem opção do funeral, duas opções. O seguro, o funeral individual e o familiar. Se ela escolheu o individual, será só no caso de morte, falecimento dela, do segurado. No caso familiar, entre a família toda, sim. Maravilha. Terceira dúvida, essa chegou pelo Instagram da Jo Costa. Ela diz o seguinte, Viajei para Campo Grande e precisei de internação devido a um tratamento que precisei fazer. 15 dias de internação ficou muito caro. Nesse meu caso, Mônica, o seguro de vida cobriria? Sim, no seguro de vida tem uma cobertura de áreas hospitalares, tá? Então, essas diárias, diárias de internação, se ela estiver no seguro de vida, vai cobrir sim. Aí, Tati, como que é feito o acionamento? Você vai pagar tudo do hospital, todos os custos que você teve com a internação e pegar uma nota. Essa nota nós vamos enviar para a seguradora e a seguradora vai ressarcir o segurado. Então, ele é, sim, indenizado. Maravilha. Vamos para a penúltima dúvida e essa vem da Beatriz Souza. A Beatriz diz o seguinte, Minha prima faleceu fora do Brasil e os custos para fazer o translado foram absurdos. Onde que o seguro de vida nos ajudaria nessa situação? Sim. Interessante essa pergunta. Muito, muito. E isso acontece muito, porque tem muita gente morando fora do Brasil, né? Tem uma cobertura no seguro de vida que chama translado de corpo. Se você tem essa cobertura no seguro de vida, você pode ficar tranquila. A seguradora, ela toma conta de tudo, do translado, do funeral, inclusive as coroas. E se você tiver algum custo fora essas coisas, é só você guardar a notinha que a seguradora vai estar te ressarcindo. Também indenizado. Então, é assim, é bem tranquilo. Porque só quem já passou por isso, Tati, sabe como que é a burocracia e os custos muito altos para trazer um corpo para o Brasil. De um país para o outro, eu posso imaginar. Nossa última pergunta vem da Camila. Não identificou o sobrenome, mas vamos lá, Camila. A sua dúvida será respondida. Ela diz que é manicure e sofri um acidente recente de moto. Fraturei a perna e estou impossibilitada de trabalhar. Estou sem renda alguma. Seria viável nessa situação eu ter um seguro de vida? Excelente pergunta. Diárias por incapacidade temporária por acidente. Eu indico para todo mundo que trabalha autônomo, manicure, cabeleireira, todo mundo que tem essas profissões, está contratando um seguro de vida com essa cobertura. Quando vai contratar o seguro de vida dentro dessa cobertura, é estipulado um salário do segurado. E acontecendo isso, a pessoa ficando impossibilitada de estar trabalhando, ela vai estar recebendo mensalmente esse valor. Nossa, igual o CLT. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma cobertura muito importante, principalmente para os autônomos. É porque a renda da família depende ali da lida dele, está impossibilitado. Então, aí, nesse caso também seria, então, sugestivo. Seria. Maravilha. Mônica, respondemos todas as dúvidas que chegaram aí nos seus WhatsApp, direct, da Conquista Seguro. Importante falar que se o pessoal de casa tiver dúvida, pode mandar no WhatsApp aqui da TVC, e pode mandar na nossa live, nos nossos contatos também, que a gente transmite para você a dúvida e responde para todo mundo. Vamos reforçar, então, qual que é o Instagram, qual que é o WhatsApp da Conquista? Conquistaseguros.tl. Esse é o Instagram, tá? O nosso WhatsApp é o 67998317417. Pode continuar mandando suas perguntas, suas dúvidas, que nós vamos estar respondendo todo mundo. Tá jóia, Mônica, obrigada por receber você aqui. Beijo pra você. Beijo. Excelente semana. Obrigada. Tá aí, um papo, né? Interessante. Como a Tati disse, pra você que tiver algumas dúvidas aí sobre Seguro, só mandar aqui pra gente, que a gente passa lá pra Mônica. E a partir de agora, a Casa é Sua faz parte do TVC agora. Claro, trazendo muita informação. E eu não vejo a hora do a Casa é Sua trazer pautas de culinário. Ô, Deus, obrigado, meu Deus. Seguro, receba. Uai, mas você recebe foto aqui e você fica bravo. Não, foto é uma coisa. A pauta de culinária, a senhora como repórter correspondente do TVC agora, tá mais do que incumbida de trazer pra nós, né? Pra nós, pra mim, pra você aí de casa, é claro. Pra gente poder também saborear e fazer aquele experimentar também. Tá bom, então tudo bem, tá tudo certo. Por favor, dona Mari, vamos aqui nessa câmera aqui, ó, porque agora a gente vai para o pré-sorteio. Pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo. Exatamente. Quem participou, participou. Quem não participou, ainda dá tempo. Calma, amanhã temos outro pré-sorteio. Não tem dúvidas, né, gente? Manda áudio, selfie, texto, você vai receber uma resposta nossa, que nós mandamos pra você a resposta, com o link, ele tá em azul. Pode clicar à vontade, sem medo, que nós aqui estamos segurando pra você. Vai preencher o cadastro. No meio do cadastro, tem a pergunta, a palavra-chave, você responde, México, tá bom? Vamos lá, então, Mari, para o nosso pré-sorteio. Vamos para o nosso pré-sorteio de hoje. O computador processando. Quem será? Rosana Batista, do Interlagos. Boa! Rosana! Eu tô falando que as mulheres vão ganhar. Parabéns, Rosana. Ó, metade do caminho você já fez, Rosana. Já tá lá, selecionada. Na sexta-feira, você pode ganhar aí 500 reais. Lembrando, palavra-chave é México. O Ricardo tá aqui perguntando qual que é a palavra-chave. Deixa ele. Palavra-chave é México. Ô, Rosana, mas olha só, lembrando que você foi pré-sorteada aqui. Mas se você comprar nas empresas participantes, você também pode ganhar por lá. Por que não? Não perca o seu tempo. Participe de todas as suas, afinal de contas, que em ti, meu irmão, em uma sexta-feira, rapaz, é milhões. Milhões? Não, é milhões. Olha aí, ó. Realmente. Ó, ó. Hã? 500 reais. Não é milhões, mas é 500 reais. 500 reais já dá pra quebrar o galho, pagar a conta, comprar o negócio e ainda levar a patrua aí. Fazer churrasco, comprar roupa, sapato, perfume. Pra tomar um jantar. Tá certo? Isso aí. No próximo bloco, tem, diretor? Sim. Tem o que, Mari? É o Samesports? Aí sim, hein? A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodontica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 83 por 83...